Onde os teus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarem muito só sem o seu amor Agora é a hora de ser Não vou ligar E outra pessoa não seguirá Tem que ser você Sei por que, sei por que Tem que ser você Se necessário entender Onde os teus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarem muito só sem o teu amor Agora é a hora de ser Comigo vai! Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não seguirá Tem que ser você Quem sabe canta comigo Que hoje eu não vou Que hoje eu não seguirá Tem que ser você Sei por que, sei por que Tem que ser você Se necessário entender Obrigada!